Seja bem-vindos a mais um vídeo, galera, esse é o Hard Game Brasil e vamos que vamos, Firelight 84. Comecei a gameplay aqui de Cypher, tô jogando com o bruxo, porém o microfone ficou mutado por um tempo, porque eu tava gravando o Highlight e aí eu deixo mutado o microfone pra poder ficar só o som do jogo. Aí depois eu lembrei e liguei o microfone, então vai ficar um tempinho aí bem curto sem áudio, mas é isso. Espero que gostem aí da gameplay, bora pro jogo. Pior que tá seu loot, pega o loot, mano. Coisa, então vambora. O cara mostrando no muro aqui. Toma. Deu o dash. Aqui ó, já foi. Vai ficar gastado dele. Bora, bora. Ele foi. Vai, ele tá ali ó. Foi, foi, foi. Não, o cara é quem é que foi. Ah, é os dois que não acabou de matar. Cadê? E os dois tá tudo verde, cara. Por isso que não tá carregando. Ela passou correndo, eu não consegui ver pra onde. Foi na sua direção. Eu tô embaixo de você. O dash é tudo nesse jogo, mano. Dash verde é 100 chance de ganhar. Ah, achei, ó lá. Tomou muito. Tem jump. Eu não tenho mira. 5 segundos. Foi. Você que jogou isso? Aham. Tá atrás do busão aí. Morre, morre. Morreu. Olha o outro. Era só um? Era. Ah, mano. Eu tava mutado o áudio. Eu tava gravando gameplay. Solo aí. Eu mutei o meu áudio pra narrar por cima. Olha o cara aqui, ó. Não é bot. Aqui, 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 ó. Chegando. Vamos lá. Essa casa aqui, ó. Já vi, já vi, né? Embaixo? Tem, lá. Dentro da casa? Sim. Ela ficou invisível. Descotei. Matou no porradão? Não, não. Ué, ela foi. Aqui, não. Acho que ela foi dar a fuga. Era ela que tava embaixo? Eu não vi quem... Era, era. Eu tava gravando outra gameplay aí, eu mutei, mano, pra narrar por cima. Ó, caralhinho. Opa, vou papar aqui, ó. Consegui pegar um aqui, ó. Tem mais um aberto. Tô acertando sem mira. Um tiro. Caiu. Tem um cara aqui, ó. Tô acertando sem mira. Aranha aqui, ó. Tô venenado, véi. Da aranha desse, ó, lá em cima. Vai salvar. Vai salvar lá em cima, eu acho. Tô nem vendo. Nossa, achei uma quatro tira. Agora eu pego. Levantou. Tão, bora. Boa, tem mais um, né? Vai levantar de novo. Já tem três segundos. Pega o carro e vai. Pega o carro e vai pegando. Peraí, deixa eu ver lá. Esse kit eu vou de carro mesmo. Já é, você levanta, você levanta, você levanta. Você derrubou quase, você lembra? Da rua, da rua. Olha o cara aí, ó. Deu bem um. Cadê o outro? Morreu os dois. Os caras. Os caras tentou correr, mas não deu, né, mano? Nossa, você veio soltando maçarico. Você caiu do mal, velho. Será que agora dá pra entrar nesse carro? Eu acho que dá, mano. Na prazer. Tenta, porque antes não dava, mano. É, antes não. Agora sim. Aí sim, Firelight. E não tem um escudo agora. O escudo mudou de lugar, mano. O que é o cara aqui, ó? O bagulho arranca muito live, cara. Não, isso aí mata, ó. O boneco. Cara, ali, ó. Não é bot. Não é bot. Cadê? Entra no carro, entra no carro. Vai, vai, vai. Mano, eu preciso de... De 10. Tem um 2. Nossa, dá pra me ficar no carro a hora que você vira um robô. Ó o cara aqui. Tem que segurar. No meio. Não tem mais não. Acabou. Tem dois caras aqui. Tem um na negativa e tem esse aqui. Esse aqui é bot, eu acho. Vê se ela levou alguma coisa na roda. Caraca, não arrancou tudo no meu live. Coloquei um espetinho na roda. Nossa, vai morrer o carro. Mas galera, caiu a redzone aí no carro. Perdemos o carro. Perdeu o cú. Isso é brincadeira, mano. Você marcou o cara na pedra? Deu bem, mano. É, foi. Ah, todo mundo tá marcando agora, não é isso? Eu não marquei, não acho. Não fui eu não, mas tá marcado ou um monte no morro ali. Eu tô level 8, cara. Eu nunca consigo ocupar o mundo. Deu um carro aqui pra pegar esse carro mesmo. Tem cara lá no colete, ó. Minha ult tá quase carregando. Nossa, só que da hora. Ficou animação dos foguetes, ó. É bot, será? O cara aqui, é bot. Sei, o jogo ficou bem melhor do que era antes. Mano, eu tô... Sei lá, eu tava travando. Nossa! Você é louco! O bagulho aqui ficou da hora agora. Tem cara aqui embaixo, ó. Se liga nesse míssil, moleque. Agora tem que mirar o... Ó, o cara ali, ó. Ó, fica vendo, ó. Puxa neles, puxa neles. Tomaram dano. Muito dano. Amassados com sucesso. Mata os dois? Sim, essa aqui tentou pular a janela com um tanto fio aí, mas tanto tiro. Cara, foram amassados. É muito amassado. Saiu um tanto na água aqui. Pula, pula, pula. Temporada de festa de papo. Ai, tô tomando em baixo de alguém. Tem um na água ainda. Dois, mais um. Cadê? Não sei onde tá isso aí. Vou expotar. Já achei. Na água. Saindo da água. Toma. Tem um aqui, ó, não? Pegou? Nossa, o cara tá fuso. É atravessando a nada, véi. Que loucura. Tô fuso também, quase. Preciso só... Pegar CXP. Nossa, cara, tá adorado, véi. É, não, era só um. Vou atender a minha cintura. Eu errei muito tiro no cara, véi. No outro que tava lá, que se derrubou os dois do escapinho. Eu errei muito tiro, mano. Não, eu derrubei um outro pra você. O Mateu que tentou filmar. Ah, sensei mudou. Tô perdido, né? Todos os jogos são 1.8. Ah, o dois aqui. É bot. O CS é 2. É 1.8. Esse aqui é 1.8. O Bichão é 1.8. Aquele lá não é bot, não. Aqueles dois lá em cima. Eles tomam uma. Tomou outra. Vai cair. Lutei. Boa. Nossa, tomou muito os dois. Boa. Nossa, aí. Sumiu. Na pedra, na pedra. Sumido. Cadê Deus? Eu ia puxar pra dar um box, mas não deu, hein? Mano, esse aqui é loucão, véi. Mas ele ia ajudar o amigo, ele saiu correndo. Eu fui atrás. O cara correu igual um louco, véi. Eu fui atrás dele, ele deve estar... Mano, esse cara não viu nem a negativa. Eu mirei de zoom com a... Com a 1. Pirragem, o colete do cara sumiu na hora, véi. Dourado. Você tem dourado? Entendido? Sim, sim. Tem um. Tem dois. O de sniper. Cadê? Falta um. Não, falta... Aqui, comigo. Ah, não. Eu fiz que era... 40 segundos. O bot passando, né, não. Ah, eu tô full já também, total. Vermelho, level 10, vermelho. Tô dourado na 1p inteirinha, dourada. Só mira aqui na dourada. Tem que tomar cuidado com esses caras aí agora, porque pode ser que não seja bot, não. Acho que não, atualmente já demora. Já deve ter a catedão. Ih, eu tô indo com o cover pen deles, ó. No caso lá da frente. Aqui é avançar, véi. Ela nem precisa ir. 12 segundos pra mim, a última hora. Eu espero um pouco, véi. Eles podem vir invisível, tá? E aparecer nas nossas costas. Você que tá dando dash? Ah, isso não tem nada. Eu tô tentando pegar a visão. Ah, mas aqui não é safe, não. Se eles virem a costa, eu vou me lascar aqui, hein. Mas não sei não, mano. Ah, não sei. Melhor não ficar num lugar mais safe. Eles devem estar aí dentro mesmo, mano. Olha lá, tá aí. Escutem o tiro. Eu tô aqui, ó. Safe no container. Buraco. Over pra todos os lados. Carregou, minha luz. Atire pra cima só pra ver se eles vão aparecer. Se eles virem, eu voltar, mano. Tire se chegar perto. Se eles vão aparecer, aham. Eles não aparecem, mano. Apareceu. Eu achei, tá naquele bagulho laranja lá. Você fica em cima, ó. Tomou, caiu. Um caiu, um caiu. Tem jump, tem jump? Tem. Bota o jump que ele vai salvar o cara. Tá salvando, tá salvando. Saquei o bagulho aí. Eles não vão poder se ir, não. Credo. Um pedorada não tem como, cara. Os caras foram amassados, velho. Mano, um pedorada rasga qualquer coisa. O cara ficou te atirando agachado parado. Tomou lá na epada. É trífego, né? Não matou 50% do mapa, velho. Não matou 50% do mapa mesmo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.